MÚSICA Atrás do mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás do mundo, Jesus a frente, atrás não falto, não falto não, estou seguindo, uma linda salva de palmas, meus amigos, cada dia que a gente prega o Evangelho, vemos Deus em ação, cada vez que abrimos a Bíblia, aprendemos alguma coisa a mais, por que não pregar o Evangelho todo dia, por que não abrir a Bíblia todo dia, será que Deus não faz bem para nós, claro que faz, e quanto mais nós o buscarmos, ele se deixará ser achado, Há uma palavra na Bíblia, que eu já preguei até de manhã hoje aqui, mas quando você não explica, passa batido, e hoje eu quero falar da importância de você no ato formal, receber o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, o seu Salvador eterno, Você não sabe o que acontece quando você faz isso de todo o coração, mas com aquela certeza, e nunca mais volta atrás, eu fiz isso aos seis anos de idade, e lembro como se fosse ontem à noite, que eu assisti o culto pela primeira vez, e está tudo guardado aqui no meu coração, e quando ele pregava e dizia, se você não aceitar Jesus como o seu Salvador, Você quando morrer, vai para o inferno, com seis aninhos, eu enxugando assim as partes aqui do rosto, e dizia, Jesus eu te aceito hoje, o Senhor é o meu Salvador, Onde o Senhor se baseia para falar isso missionário, é João 12, que nós começamos no culto anterior, falando, e eu quero dar a explicação necessária para você hoje, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, não basta dizer, eu creio em Jesus, todo mundo crê, o diabo também crê em Deus, e quando fala em Deus, Ele se apavora, mas Ele não vai ser salvo, e aqui diz assim, mas a todos quantos não há separação de ninguém, todo mundo que fizer isso, Está incluído, mas a todos quantos o receberam, tem que receber, se você um dia não diz para Jesus, Senhor, hoje eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador, A partir de hoje, você vai ser o Senhor da minha vida, eu vou tomar as minhas decisões, baseado naquilo que eu vou aprendendo a tua palavra, Por isso você tem que sempre vir à igreja, para o conhecimento, e aumentando, e aumentando, e você vai entendendo da palavra de Deus, Fora disso, você vai ser uma pessoa que vai tropeçar todo dia, e nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, na hora que você recebe Jesus como Salvador, Tudo é pela fé, você pode acreditar, Deus acabou de me dar o poder de ser feito filho de Deus, Esse poder na sua vida, vai fazer você viver longe das tentações, quando vier, eu não quero saber disso, Quando vier uma doença, eu não aceito essa doença, e às vezes irmão, o inferno vem, mas vem, mas vem com toda a força, Para acabar com a sua vida, e se você não estiver na rocha que é Jesus, você vai ser levado embora, É como um vendaval fortíssimo, que arranca árvores, que quebra pedras, e que vai levar você para longe, Você tem que resistir, e resistir o que? Com aquilo que você aprendeu na palavra de Deus, Não basta dizer, eu te resisto, você não vai fazer nada comigo, E o diabo até fica dançando de roda no seu derredor lá, e rindo de você, Mas quando você se lembra de uma palavra que Deus falou no seu coração, E com aquela palavra você resiste, você diz, não vai prosperar, Eu estou ordenando agora, e saia da minha vida, e vai embora, Naquela hora Deus opera, isso pode acontecer que hoje, nós estamos aqui na presença de Deus, Então você vai, na hora da oração, se você der a sua vida para Jesus, Entregar, receber, os seus pecados vão ser perdoados, isso é uma vez para sempre, Daquele dia que eu aceitei Jesus, para trás eu não tinha quase nada, Que criança não tem muita responsabilidade, por aquilo que fala, Mas o pecado de Adão existia, eu nasci de novo, E toda vez que vem uma tentação, e eu esqueço, Fico com a ira de uma pessoa, chateado, depois eu oro, Deus me perdoe, não devia ter respondido daquele jeito, Não devia ter tratado aquela pessoa daquele jeito, Toca no coração dela, para não levar isso em consideração, Eu estava meio exaltado ali, meio chateado, meio aborrecido, E me perdoa completamente, E aí nós temos a palavra de 1ª de João 1,9, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, Os pecados, todos eles, e nos purificar de toda transgressão, Mas a todos quantos, não tem limite, O receberam, deu-lhes o poder, acabou, a autoridade, Você tem o poder agora, de ser feito filho de Deus, Você só não faz, se você não quiser, É, meu, eu sou cabeça fraca, é mesmo, Se você fosse cabeça boa, Você estaria resistindo ao inimigo, E ele fugiria de você, Mas a todos quantos receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Aos que creem no seu nome, Se não creem no nome de Jesus, não adianta, Missionário aí, é a minha dificuldade, Eu vou lhe falar a verdade, Eu sei que tem que ser feito no nome de Jesus, Mas eu não creio que esse nome é suficiente, Você tem que começar a buscar a Deus, E você vai buscando a Deus, Você vai buscando, e Deus vai preparando você, Eu tenho uma conhecida, que foi fazer um exame médico, E a médica viu várias coisas erradas no corpo dela, E disse para ela assim, Primeiro eu não vou te dar o remédio agora, Eu vou tratar dos seus intestinos, Porque não vai adiantar nada o remédio, Daqui um mês, a gente faz outro exame, Passou esse problema, Aí você vai pegar o remédio para curar os outros, Então o seu problema agora, Vamos dizer que são os intestinos, É você crer no nome de Jesus, Não adianta porque se ali não está funcionando bem, Delgado, intestino delgado, É ali que as papilas gustativas, Pegam as proteínas, sais minerais, E vão transportando para o sangue, Mas tem que curar aquilo ali, Que o dela não está bom, O seu não está bom, Você não consegue crer no nome de Jesus, Não estou falando no intestino agora, Da tripa não estou falando, É um exemplo assim, Você tem que tratar dessa fraqueza sua, Em que você não está crendo no nome de Jesus, Aí nós temos um livro aqui no Shop do Povo, Aliás, o Shop do Povo, Para as senhoras e moças, Tem uma pução de roupa de frio ali, Muito boa, Que a dona Helena mandou falar comigo, Que eu não vi ainda não, Ela que falou comigo, Que está muito bonito ali, Mas aí você passa, Ela diz, Eu quero aquele nome que fala, Aquele livro que fala do nome de Jesus, Eu quero como tomar posse da benção, E aí você vai se fortificar, E depois você vai resolver as outras coisas, Porque só é salvo, Só recebe o poder, De ser feito em Deus, Aos que creem no seu nome, Aqui expuseram dois pontos, Uma tradução fala assim, A saber, Os que creem no seu nome, Então se lê da outra tradução assim, Mas a todos quantos receberam, Deu-lhes o poder de ser filho de Deus, A saber, Aos que creem no seu nome, Aí você crê, E Deus vai operar em você, E vai fazer grandes coisas, E hoje é o dia, De você receber a benção de Deus, Eu já pedi, Estão procurando aí para fazer, Um testemunho bonito, Que eu vi ontem, Na cidade de Londrina, Não sei se você assistiu ontem, O culto das duas horas da tarde, Aqui eu estou falando, Para eles hoje é terça-feira, Aqui nós estamos sábado, Duas horas da tarde, Alguém viu o programa ontem em Londrina, Que eu fiz, Na RIT, Algumas pessoas viram, No finalzinho pessoal, Eu fiquei muito emocionado, Vem uma senhora agarrada, Com a mão do marido, E ela andando devagarinho, Sem poder quase andar, Ele puxando ela, E então, Eu vi, O que é que houve? Aí ela contou, Que sete anos que ela não andava, E foi no culto, Mas a palavra entrou no coração dela, Pessoa simples, Pobrezinha, Pela roupa e tal, Você vê, Foi, Agora a senhora vai andar, Em nome de Jesus, Aí começou a andar, Ela com medo, Não, Isso é o medo, Só pode andar, Que Jesus está operando a senhora, E ela começou a andar, Assim, Desse jeito assim, Desse jeito, Aí pode andar mais depressa, E ela ia, E vinha, Mas vai ficar muito lindo, Quando você vê, Dá para chorar de emoção, Aí, Ela foi, Vai ali, Que a repórter ali, Vai anotar o nome da senhora, Para dar o testemunho, Eu falei assim, E o senhor, Pode ir com ela, Ele falou assim, Deixa eu falar com o senhor, O que você quer falar? Eu também não estava andando, Deu um mal no joelho, Eu empurrando ela, Ela me puxando, Então só pode andar, O homem saiu andando normal, Pessoal, É negócio muito lindo isso, Esse Deus está aqui hoje, Para fazer a mesma coisa pessoal, Trouxe você aqui hoje, Que quer operar, Então você veio, Para receber a benção, Hoje é seu dia, De receber a benção, Em nome de Jesus, Nós vamos agora, Em nome de Cristo, Cadê Fernandes? Foi embora? Vem cá, Fernandes aqui é sábado ainda, Ele está fazendo 60 anos, Olha, Nem parece que ele está, Já está quase partindo, Né? Estou esperto agora, É quando Deus permitir, A gente chega lá, Aí está certo, Eu não quero ir, Não está certo não, Aí falei, Mas agora é benção, Eu brinco com o Fernando, Desde quando ele veio para aqui, Ele veio para aqui, Há 25 anos atrás, Estava em que Fernandes? Eu estava com 30 e poucos anos, 34, 35, Mas você estava, Qual chiqueirinho que você andava? Foram drogas, Era a maconha, E a cachaça, E alguns chás, O chá de cogumelo, Ele é o entorpecente, Não, Não fala esse sócio aqui não, Você não sabe como eu gosto de cogumelo, Mas não do chá, Na madalena eu não gosto, É uma loucura isso aí, Mas, Não, Mas o cogumelo sozinho, Ele faz bem, Ele faz bem, Mas tem um veneno, Que o chá, E que entorpece, Porque tira o negócio de lá, Deixa o negócio, Que ele vai embora, Aquilo ali, Eu acho muito bom, E muito nutritivo, Mas, Você vai acabar com o meu dia, Hoje ou não? Vamos agora, Qual você vai cantar? CD número 6, Tem uma canção, Do lado de Jesus, Fomos libertos, Saímos da contramão, Do caminho do pecado, Agora somos de Jesus completamente, Estamos no caminho certo, Certíssimo, Então vamos aplaudir a Jesus, Pessoal com alegria, Aplausos Estou do lado de Jesus, Fui liberto, Saí da contramão, Do caminho do pecado, Jamais eu voltarei, A ser perturbado, Com Jesus é muito bom, Tá tudo dominado, E não há quem possa me fazer retroceder, Está garantido, Não vou me perder, Com Cristo jamais andarei sozinho, Ele é minha estrada, Meu caminho verdadeiro, Canta minha alma, Se realiza, O meu coração resulta de prazer, Nesta atmosfera a vida voa, E desliza, Ó, nos teus braços, Quero me envolver, Todo meu ser treme, Treme, Senhor, Tu me conduzes, Ó, Senhor, Tu és meu rei, A minha luz, O que o mal pode fazer, Se hoje sou forte, Estou do lado de Jesus, Que venceu até a morte, Como é bom viver, O seu divino amor, Um amor perfeito, Meu Salvador, Pode achar pra esquentar, Até o cadu em tornar, Pode a faca ir pro brejo, Que eu não fico preocupado, Tá chovendo, Eu estou dando glória, Jesus está do meu lado, Garantindo minha vitória, Canta, Canta minha alma, Se realiza, O meu coração resulta de prazer, Nesta atmosfera a vida voa, E desliza, Ó, nos teus braços quero me envolver, Todo meu ser treme, Treme, Senhor, Tu me conduzes, Ó, Senhor, Tu és meu rei, Canta, Minha alma, Se realiza, O meu coração resulta de prazer, Nesta atmosfera a vida voa, E desliza, Ó, nos teus braços quero me envolver, Todo meu ser treme, Senhor, Tu me conduzes, Ó, Senhor, Tu és meu rei, A minha luz, Glória a Deus, Nossa luz, Deus te abençoe, Fernandes, Com 60 anos está na presença de Deus, Mas se não tivesse aceitado, Podia estar longe, Se você não tivesse aceitado, De Jesus naquela época, É, Negócio é sério, Irmãos, Mateus, Fernandes agora está desperto comigo aqui, Mateus capítulo 23, Nós temos aqui, Um capítulo que, Só tem 10 palavras, Que nos saíram da boca de Jesus, Pessoalmente, O escritor Mateus, Começou assim, Então, Jesus falou à multidão, E ao seu discípulo, Dizendo, Todo o resto, É palavra de Jesus, Conselho, É um dos capítulos, Que tem mais palavra de Jesus, Esse 23, No, Jesus estava falando, Essas palavras, E ele fez, E ele fez, Oito, Ai de vós, Escribas e fariseus, No culto anterior, Nós vimos o versículo 13, Em que ele disse assim, Ai de vós, Escribas e fariseus, Escribas, Para quem não sabe, Era o pessoal, Que escrevia a Bíblia, Manualmente, O hebraico, É da direita para a esquerda, Porque, Não tinha gráfica, Naquela época, Escriviam, Em pergaminho, Escriviam em tábuas, Escriviam em couro, E, E era desse jeito, Era o escriba, E fariseus, Era uma seita de judaísmo, Dos mais ferrenhos, Que pareciam ser os mais santos, Mas Jesus disse, Que tudo aquilo ali, Era para enganar, Inglês, Mas ai de vós, Escribas e fariseus, Hipócritas, Quando ele chama de hipócritas, Ele chama de atores, Essa palavra pegou tanto, Que hoje, Quando a pessoa, Simula ser o que não é, Ele é um hipócrita, Quer dizer, Ele é um ator, Mas no grego, Essa palavra é ator, Ai diz assim, Jesus falando, Por que fechais aos homens, O reino dos céus? E nem vós entrais, E nem deixais, Entrar aos que estão entrando, É possível uma pessoa, Fechar aos homens, O reino dos céus? Ele toma a decisão, Deus não vai lhe salvar, Nós não podemos falar uma coisa dessa, Nós temos que garantir, Que toda pessoa, Que se esforçar, Pela entrar pela porta estreita, Passando o caminho apertado, Que é o evangelho, Essa pessoa vai ser salva, Claro que temos que dizer, Com essa prática pecaminosa, Você não será, Porque é claro, Quando Jesus falou dessas coisas, Nós não podemos também facilitar, Mas fechar a porta, Colocando mandamentos humanos, Colocando coisas, Que o homem precisa, E diz, Se não fizer isso aqui, Você não vai ser abençoado, Você vai ter problema, Ai ele diz assim, Vocês não entram, Nem eles entram, Porque quem fecha a porta, Para outro, Fecha para si mesmo também, Não vai entrar, Nós não podemos fazer isso, Nem vós entrais, Nem deixai entrar, Aos que estão entrando, A isso já vimos, Agora o versículo desse culto, Ai de vós, Escribas e fariseus, Hipócritas, Oito vezes ele fala a mesma coisa, Por que agora? Pois que devorais, As casas das viúvas, Sob pretexto, De prolongadas orações, Esses fariseus faziam isso, Não tem que orar com a viúva, E passava prolongadas horas lá, No pecado, E Deus fez tudo isso, Não tem um pecado, Que Deus não saiba, E coitada pessoa que faz isso, E Jesus disse, É inevitável, Que venha os escândalos, Mas ai daquele, Por meio de quem o escândalo vier, A pessoa hoje tem a facilidade, De receber Jesus como seu salvador, Porque ele levou os nossos pecados, Transgressões, Aceitando ele como senhor e salvador, Você nunca perecerá, E não vai praticar essas coisas, Mas tem gente, Que teima nessa prática, Ai de vós, Coitado de, Coitado de vocês, Porque vocês vão pagar um preço caro, Em outras palavras é isso, Vocês estão devorando as casas das viúvas, Sob pretexto de prolongadas orações, Por isso, Sofrereis mais rigoroso juízo, Quem abusa de uma pessoa, Ela não tem mais esposo, Iam para lá, E você sabe o que é que acontecia, Mas elas também não iam ter problemas, Que a pessoa tem que resistir, Não, Tem isso na minha casa não, Aqui não, Passa daqui para fora, E nunca volta aqui, Tinha um meio consentimento, Ali eu completo, Às vezes sobre coação, Mas a pessoa tinha como abrir o verbo, E não abria, Ai ele diz assim, Por isso, Sofrereis mais rigoroso juízo, Então o juízo eterno, Vai ser rigoroso, Principalmente para aquele, Que sabe que não pode fazer, E faz, Para aquele que é um hipócrita, É um ator, Que exige que os outros não façam, Mas faz, Se é um caso de alguém, Que está me ouvindo agora, Pare, Enquanto é tempo, Porque a hora vem, O dia chega, Quando você vai ter problema sério, E ai depois pode não ter mais solução, Tem casos que não vai ter, O rigoroso juízo, Mas quanto é tão fácil, Ser liberto disso pessoal, Seja exploração financeira, Ou outro tipo de exploração, É só você confessar a Jesus, Jesus, Eu não quero isso, Eu quero o perdão, Eu quero a santidade, E ele vem, Ele dá essa benção, E você depois, Ane de cabeça erguida, E quando o inimigo vier, Autor, Você não pode tocar em mim, Você não vai continuar, Fora em nome de Jesus, Você tem o poder, De se tornar filho de Deus, E como filho de Deus, Você tem autoridade, Aquele rapaz, Que Abraão teve com a gara concubina, Porque a Sara pediu que ele tivesse, E as concubinas, Os servos, Eles eram servos, E o patrão tinha ele, Como se fosse, Uma mercadoria, Uma máquina, Se vendia o servo, Para outro servo, Para outro senhor, Então, Aquele pecado, Gerou um filho chamado Ismael, E quando ele começou a abusar, Do Isaac recém-nascido, E a gara debochando da Sara, Aí o Abraão, O Sara, Manda embora, E ela mandou, Deu a cátia, A alforria para ela, E mandou ela embora, E ela saiu, Se perdeu no deserto de Beceba, E o garoto estava morrendo, Não tinha água, Não tinha jeito, Ela deixou ali, Se afastou, Porque não queria ver, Estar do lado, Quando ele morresse, De repente, Um anjo apareceu, E mostrou a ela, O poço d'água, E o anjo disse para ela, Claramente, Deus ouviu, A oração do jovem, Por que Deus ouviu? Porque ele era filho de Abraão, Meu irmão, Filho de Abraão, É aquela pessoa, Que aceita o Senhor Jesus, Como o salvador, Ele é o pai dos fiéis, Mas ela passa a ser, Mais que filho de Abraão, Ela passa a ser filha de Deus, Se Deus ouviu a oração, Do Ismael, Só porque ele descendia de Abraão, Quanto mais você, Se você aceitar Jesus, No processo do novo nascimento, Você vai passar por uma recriação, O seu corpo continuará o mesmo, A sua mente continuará a mesma, Mas o seu espírito, Que é a verdadeira pessoa, Que foi separado de Deus, Com o pecado de Adão, Por isso todos nós, Somos separados de Deus, Aí ele vai ser recriado, Em Cristo Jesus, E você vai ser nova criatura, E nesse momento, Você tem o poder, Para ser feito filho de Deus, E você vai aplicando, Esse poder, Nas suas fraquezas, E tentações, E desejos errados, Em pouco tempo, Você está liberto, Aí você tem autoridade, Para mandar o maligno embora, De você, Ou de alguém, Que lhe pede oração, Porque você, E a pessoa, Pediu a sua ajuda, E você vai, Em nome de Jesus, Manda, E ele sai, E não pode mais tocar em você, E aí a vitória é sua, Para a glória de Deus, Eu queria fazer aqui agora, Uma oração, Para quem tem problema, Nas pernas, É do quadril, Até a sola do pé, Missionário eu tenho, Para andar está difícil, A minha perna está pesada, De noite dói, Tem noite que eu não consigo dormir, Acordo, Aos gritos, Faço massagem, E parece que não passa, Quem é que tem, Esse tipo de problema, Nas pernas, Vem aqui a frente, Que eu quero orar por você, Em nome de Jesus, Não se envergonhe, Se você tem, Venha, Por que não vir agora, Depois ficar chorando aí, Oh Deus, Eu fiquei com vergonha, Que vergonha você está fazendo, Você está se envergonhando, De dizer, Que você veio a frente da igreja, Para receber oração, Vamos agora, Orar para Deus abençoar, Em nome do Senhor Jesus, Em casa, Vocês estão em casa, Faça a mesma coisa, Não importa, Em que lugar vocês moram, Não importa, Se a sua casa, É uma casa muito humilde, É um barraquinho, Numa favela, Ou é uma casa, Vamos dizer assim, Da casa verde e amarela, Ou, Sei lá, Mas o que é coabe, Ou se você mora, Num apartamento pequeno, Apartamento espaçoso, Ou numa mansão, Deus é o mesmo, De todo mundo, Você está convidado agora, A ficar diante do Senhor, Aí na sua casa, Para a glória de Deus, Deixa eu contar, Para vocês aqui agora, Uma coisa bonita, Deus tem todo o poder, Tem mais alguém, Que tiver, Para vir rápido, Porque, Quando eu começar a orar, Não pode vir mais, Vai chegando aqui, Que eu já vou contar, Para vocês, Isso, Deus tem todo o poder, Nos céus, Nos céus e na terra, O Pai, E ele deu para Jesus, Então, Quando você usa o nome de Jesus, Você está usando, O nome de quem, Tem todo o poder hoje, E o melhor, Que ele quer, Ele curar, Como é que o senhor sabe, Que Jesus quer me curar? O leproso, Chegou perto de Jesus, Coberto de lepra, E se prostrou, E disse, Senhor, Se tu quiseres, Podes me purificar, Sabe o que Jesus Cristo fez? Estendeu a mão, Sobre a lepra dele, O corpo dele estava leproso, E disse, Eu quero, Fique limpo, Esse eu quero de Jesus, Eu quero para você, Vai prestando atenção, Porque você, Que vai tomar a atitude certa, Estou preparando você, Para ficar curado das pernas, Agora, Do quadril para baixo, Você caiu, Quebrou o fêmur, E depois não ficou com saúde, Aconteceu isso, Isso e isso, Ou pegou esse mal, Missionário, Tem noite que eu passo a mão aqui, Mas dói tanto, Dói tanto, Que eu não aguento, Então vamos passar a mão, Vamos passar o nome de Jesus, Agora e mandar o mal sair, Que vai sair, E ele garantiu, Que tudo que nós, Determinamos, Em nome dele, Ele fará, Então curva a sua cabeça, Feche os seus olhos, E diga assim, Senhor Deus, Eu venho a ti, Em nome de Jesus, Para ser livre, Deste mal, Que está na minha vida, Das pernas, Do quadril, E pode estar na coluna, E dali vem nos nervos, No ciático, Ou outro nervo, Isso está me importunando, Meu Deus, Eu não aceito isso, Eu determino agora, Em nome de Jesus, Mal, Sai de mim, Vai embora, Agora o missionário, Vai orar, Ó Senhor Deus, Criador dos céus, E da terra, Único e verdadeiro Deus, Eu venho a ti agora, Para abençoar, Cada pessoa, Que o Senhor trouxe aqui hoje, E vou exigir, A saída desse mal, E digo agora, Em nome de Jesus, Você, Espírito, Dessa doença, Dessa dor, Eu amarro você, A sua operação, E eu ordeno agora, Saia dessa pessoa, Da coluna, Do quadril, Das pernas, Da coxa, Do joelho, Da canela, Da panturrilha, Do tornozelo, Do pé, Do peito do pé, Da sola do pé, Sai agora, Você que fez esse peso na perna, A pessoa não aguenta, Essa dor agora, Eu amarro todo o mal, Eu expulso e ordeno, Saia, Em nome de Jesus, E você diz, Eu creio, Obrigado Jesus, Olha para mim aqui agora, Agora faça o que você, Não podia fazer antes, Em nome de Jesus, Vai mexer com sua perna agora, Levantar, O que você não podia fazer? Pode fazer, Vai fazendo, Você não pode levantar muito, Só mexe assim no início, Depois de um pouquinho, Você levanta um pouquinho, Vai mexendo, Vai mexendo, Que Deus está operando, Está meio enferrujado, Aí tem que desenferrujar pessoal, E Deus é o óleo precioso, O Espírito Santo, Que vai fazer essa ferruj, Sair da sua perna, Você estava com a perna dura, Você não conseguia pisar direito, Andava, Andava só dura assim, Agora chegou a hora, Vai fazendo, Joga a perna para trás assim, Joga, Porque Deus está operando, Em nome de Jesus, Vai mexendo, Vai mexendo, Você não pode parar não, Vai mexendo agora, Isso, Agora, Dá um passeio para lá, Vai todo mundo para lá agora, Que depois volta todo mundo para cá, Isso, Vai andando, Mas não é passeando não, Agora você vai voltar, Marchando agora, Espera um pouquinho aí, Deixa todo mundo chegar aqui, Vai chegando lá, Quando vocês encostarem nele, Agora vocês vão ser o capitão, Chega mais aqui, Agora vocês viram, Dá meia volta, E vão marchando todo mundo assim, Em nome de Jesus, Vai pisando firme, Em nome de Jesus, Vai pisando, Que Deus está abençoando, E levantando o pé, E pisando firme, Vai todo mundo aqui, Até chegar lá, Quando chegar lá, O capitão vira para o lado de cá, Pronto, Agora o capitão está lá, O capitão agora é general, Vai deixar o capitão na frente aqui, Vira para cá capitão de Jesus, Marchando firme agora, Vai pisando firme, Vai pisando, Vai pisando capitão, Vai pisando capitão, Pisa firme, Agora eu vou fazer uma oração bem forte, Vai chegando para cá, Vai ser agora, Que o bicho vai sair mesmo agora, Chega mais, Chega mais, Chega mais, Vai encostando, Vai encostando, Vai encostando, Vai encostando, Não anda para lá não, Vai encostando mais, Vai encostando mais aqui, Olha, Agora é o seguinte, Eu vou pedir a Jesus, Para colocar debaixo do seu pé, Esse espírito de doença, Que está em você, E você vai marchar, Esmagando ele agora, Você crê? Então fala em nome de Jesus, Pode ir, Jesus, Põe debaixo do pé dessa pessoa, Pode pôr, Vai pisando, Vai pisando, Levanta o joelho e pisa, Vai levantando, Já tem gente bem melhor aqui, Olha só, Oh glória a Deus, Agora volta para aqui, Da sua posição original agora, Agora todo mundo aqui é filho de Deus, Acabou o capitão, Acabou o general, É aqui agora, Aqui agora, Olha para mim aqui, Olha para mim, Missionário, A minha dor saiu, O meu mal foi embora, Quem o mal já foi embora, Levanta a mão que eu quero ver agora, Olha quanta gente aqui, Faz assim, Fala assim, Jesus, Muito obrigado, A senhora, A senhora o que que só tinha? Eu tinha artrose no joelho esquerdo, E já estava pegando no direito também, Para andar como é que estava isso? Para andar até onde eu ando, Agora para me agachar, E para dobrar o joelho, Então dobra o joelho agora aí, Dobra o joelho, Só não consegui ajoelhar mais, Não consegui, Oh glória a Deus, Que bonito, Quem mais aqui ficou bom, E você irmã? Essa semana passada, Eu comecei a ficar meio atravado, Mas agora estou bem, Graças a Deus, Destravou agora, E você? A dor nas canelas, E passou agora, Passou a dor nas canelas, Tem coisa séria aqui pessoal, Está acontecendo agora aí, Deus está operando, Não retroceda não, Vai firme, E você? Minha perna, Meu joelho enche muito, A minha perna enche, E se eu me ajoelhar, Não consigo me levantar, Eu já fiz cirurgia do ministro, Está bem inchado, E agora? O que você está sentindo? Eu só não consigo, É encostar aqui no, No traseiro aqui, É, Porque dá dor, É, Fazer aquele alongamento assim, Esse aqui eu consigo, Vai firme assim, Depois você vai conseguir, Mas o que melhorou hoje? Melhorou aqui, Isso a dor, Já passou a dor, Graças a Deus, E você amiga? Pai pastor, Eu estava, Foi em 2020, Eu tive um acidente, Eu caí de costas, Aí emparei meu corpo com a perna, E quebrou o nevo, Do joelho, E do tornozelo, E aí? Aí eu fiquei com o pobre, Mas que eu não aguentava fazer isso aqui, Até agora antes da oração? Agora está bem, Agora está fazendo? Que pessoal, Está andando a ponta do pé, Olha só, Está aparecendo ali, Você está vendo o monitor? Eu não aguentava, Eu ficava assim, Repuxava, Doía, Agora não dói mais? Não, Não está doendo, Jesus operou, Eu não falei com o olho, Até o que estava aqui, Sumiu, Sumiu também, Estava transmitindo ali, Quem mais ficou abençoado agora, Não pode ter vergonha não, Para o bicho não voltar, Vai ali, Vai ali, Conta para mim ali, E você amiga, O que aconteceu? Artrose no joelho, E o que você não podia fazer? Eu não podia abaixar, Nem ajoelhar para orar, Agora sumiu a dor? Graças a Deus, Já pode abaixar? Já, Eu não tenho culpa disso não, Faz o que você pode, Já está dando? Já, Só não fazia isso? Graças a Deus, Mas não fazia? Não, Agora graças a Deus, Quanto tempo? Nossa, Faz muitos anos, Mais ou menos? Ai, Uns 10 anos por aí, 10 anos por aí, Por aí, E você amiga? Eu missionária, Eu tinha muita dor nos joelhos também, No quadril, E graças ao Senhor, Sumiu agora? Sumiu, Tem mais alguém que foi abençoado agora? Esse moço aqui, Podia passar, É porque eu fui amuleta, Eu tenho amuleta, No ano passado, Eu tirei amuleta, Eu trabalhava do pastor Fernando, Daqui do São Bernardo, Aí eu tento muitos anos, Agora hoje eu sou obreiro e tudo, Da igreja, Aí Deus me abençoou, O Senhor, Quando o Senhor foi a primeira vez, Eu estive lá, Eu fui na cadeia de amuleta mesmo, O Senhor falou assim, Quem quer que você se curar, Se levanta, Que você vai se voltar a andar, Eu lembro até como é hoje, Quando eu era pequeno, Aí levantei, Aí eu soltei as amuletas, Aí comecei a andar, E soltei as amuletas, E saí andando. E hoje, Aqui agora? E agora, Eu não aguentava mais de dor, Não suporta a dor, Porque é da platina, Placa e fêmur, Ah, Você põe muita coisa aqui, Isso aqui tudo, Eu não aguentava, Começava a dor, Eu não aguentava de dor, Não suportava a dor, E agora? E agora eu falei assim, Deus vai me curar, E Deus vai me libertar, Eu vou para chegar na sede, Eu quero ver se dormindo, Passou? Agora? Oh, glória a Deus, E você amiga, Vai ser a última? Ah, Eu estava com muita dor no joelho, E essa dor, Que era a artrose, Estava subindo para o quadril, Nos calcanhar, Eu estava muito mal mesmo, Até hoje eu falei assim, Não, Pensei, Acho que eu não vou aguentar, Ir para a igreja, Mas eu levantei, Não tinha um compromisso, Eu levantei, Falei, Em nome de Jesus, Eu vou hoje buscar minha bênção, Agora passou tudo, Não estou sentindo, Glória a Deus, Volta para a sua casa, Com a bênção de Deus, Volta para o lugar de você, E depois tem outra oração, E vamos agora, A novela da vida real, Maestro, Por favor, Em 2017, Eu comecei a sentir muitas dores na coluna, E travamento, Dores na lombar, Primeiro a cirurgia foi em 2018, Da cervical, Segundo o médico, Era para ter ficado bom, Mas não ficou 100%, Acabou detectando mais problema na lombar também, Aí tive que passar por outra cirurgia na lombar, Mesmo assim, Muitas dores, E dores e travamento, Eu não conseguia me curvar, Não conseguia levantar os braços, Quando caminhava assim, Era meio devagar, Tudo que ia fazer, De repente já doía, Fui fisioterapia bastante, Tratamento com remédio, Mas não estava adiantando, Isso que era dor, Era demais, Que mesmo feita a cirurgia era dor, Mas então não é normal, Tem alguma coisa que está errada, Tem movimentos com os braços também, Eu sentia bastante dores, Eu não conseguia levantar, O máximo era essa altura, Se não podia levantar assim, Que sentia dores nos ombros, Eu não conseguia me curvar, Por exemplo, Que não dava, Sentia muitas dores, Comecei a arrumar mais serviços para mim, Fui trabalhar, Porque eu, No entanto, Achava bom, Não sei se ele vai ter condições, De um dia poder trabalhar, Então, Com tantas dores desse jeito, Segundo os médicos, O tratamento seria, Assim, Eterno para, Com remédios, E com fisioterapia, Indo lá, Tomando injeção, E eu me ajoelhava, Orava junto, Pedia que Deus, Desse uma saída, O casal já buscava pela cura, Mas foi no dia 17 de janeiro de 2022, Em uma reunião com o missionário em Porto Alegre, Que a bênção chega, Saiu de casa, Bem mal, Na hora da oração, Que o missionário falou, Quem quer a cura da coluna, Que levante agora, E mais que depressa, Eu levantei, Eu queria que na frente agora, Toda pessoa, Que tem problema sério na coluna, Mas missionário, Meu problema muito sério, Eu não posso me curvar, Eu não consigo, Dói muito a minha coluna, E na hora da oração, Eu senti aquele calor na coluna, Já saiu toda, Toda aquela dor, Toda aquela enfermidade, Assim, Porque o Senhor, Vai descer com poder, Sobre essas vidas, O Senhor vai endireitar, Essas colunas, O Senhor vai fazer, Essas pessoas ficarem boas, Agora, Eu paraliso, Em nome do Senhor Jesus, Essa força do mal, Agora, Eu digo, O espírito da doença, Que entrou nessa coluna, Desde o alto da coluna, Até embaixo, Está nas vértebras, Está nos discos, Você vai receber, Fogo do céu agora, E vai ser queimado, E aí, O missionário, Falou, Quem recebeu a cura, Que venha aqui na frente, Dar o testemunho, E eu fui, Mais que depressa, A contar o meu testemunho, Eu fiz cirurgia, Da coluna cervical, E da lombar, Muita dor, Quanto tempo? Há cinco anos, Eu fiz a cirurgia, O que você não podia fazer? Eu não conseguia fazer, Aí pessoal, Outro que virou máquina, Aqui agora, Vira para cá, Para o câmera pegar aqui, Está aqui a maca, Da cirurgia dele aqui, Isso, Graule a Deus, E, Também tinha aqui, E agora não está doendo mais? Nada, Nada, Em nome de Jesus curado, Então vai curado, Em nome de Jesus, Pronto, Já comecei a chorar também, Quando ele foi lá em cima, Porque eu vi, O jeito que ele saiu de casa, E agora, Ver ele lá, Glorificando a Deus, E lá no altar, E fazer todos os movimentos, Que ele não estava fazendo, Aqui em casa, Então levantava os braços, Não corri, Comecei a se movimentar lá, Que eu fiquei assim, Oh, Só Deus, Coisa de Deus, O homem estava aqui, Mal, Do meu lado, E de repente, Bom, Sai assim, Olha, Deus é maravilhoso. Hoje, Graças a Deus, Eu consigo fazer todos os movimentos, Que eu não fazia, E para a honra e glória, Do nome de Jesus, Eu e a minha casa, Servimos ao Senhor. O médico dos médicos, Fez tudo por ele, Ele ficou 100%, Ele está ótimo agora, Meu marido está, Olha, Outro homem, Outra pessoa. Honrando sempre o nome de Jesus, Porque ele é maravilhoso, Não é? E vamos aplaudi-lo com alegria. Irmãos, É coisa linda. Deixa eu falar com vocês, Essa semana, Que eu passo agora, Na Argentina, Eu volto, Na quinta-feira à noite, Mas na sexta-noite, Eu queria que você, Que é da região de Guarulhos, Anotasse aí, Eu vou fazer uma reunião, Sete e meia da noite, Na igreja de Guarulhos, Na rua, Ares Simons, E cinquenta e cinco, A nossa sede ali, Vai ser uma reunião, Muito abençoada, Leva todo mundo, Que precisa de oração, Que eu gosto, De fazer oração, E gosto, De ver Deus curar, O povo precisa aprender, Um pouquinho, A usar o poder de Deus, E, Aí Deus vai operando, Tem gente pessoal, Que na hora, Não fica tão bem, Quanto nós gostaríamos, Porque tudo é pela fé, Mas se ele vai continuando, Vai saindo, É mais ou menos, Como o doutor, Acaba de operar, E doutor, Ah, Você está bem, Agora não tem mais nada, É só um pouquinho, De recuperação, O doutor diz, Que leva um mês, Dois, Seis meses, Com Deus, Não tem esse negócio, Depende da fé da pessoa, Ela vai agradecendo, Vai tomando posse, E vai fazendo o exercício, E Deus vai abençoando, O nosso corpo, Precisa de exercício, Se você passar, Seis meses, Em cima da cama, Você não anda mais não, Não pode deixar, Tem que fazer fisioterapia, Pô, Para andar, É locomoção, E todo mundo, Deve fazer, Esse exercício espiritual, Para ficar abençoado, Maestro, Primeira pergunta, Por favor, Missionário, Como saber, Se eu estou preparado, Para fazer a obra de Deus, Eu que pergunto, Se você está preparado ou não, Porque diz a Bíblia, Que o Espírito Santo, Testifica com o nosso espírito, Se somos filhos de Deus, Quer dizer, Se Deus me chamou para pregar, Eu sinto, Eu chamei aqui, Fiz essa oração, Se eu começar a praticar isso, Daqui um dia, Você vai ver uma milagre grande aqui, E vou praticar, Eu tenho que dar a palavra, Que doutrina, Mas tenho que dar o poder, Que cura e que liberta, E no sábado próximo, 9, 14, 18, Aqui, E no domingo, Comigo, 7, 9, 11, E com o pastor Jaime, 14, 16, 18 horas, Vai ser benção, Em nome de Jesus, Vamos travar uma batalha, Contra as forças do mal, E vamos ver Deus operar, Em nome de Cristo, E Guarulhos, É rua, Are Simons, Ou Heri Simons, É coisa que você quiser falar, É H-A-R-R-Y, Simonsen, 55, Ali nós vamos fazer a festa, Em nome de Jesus, É sexta-feira, Às 19 horas, Sábado aqui, Domingo aqui, Vamos agora, Em nome do Senhor Jesus, Vamos passar para abrir o coração agora, Em nome de Cristo, Missionário, Estou desesperada, Foi diagnosticada com um sério problema de visão, Cada dia que passa, Enxergo menos, Isso me causa um grande desespero, Sei que posso vencer essa enfermidade pela fé, Mas devido às circunstâncias, Não estou conseguindo ficar firme na palavra, Preciso de ajuda, Por favor, O que devo fazer? Você pode e deve imediatamente começar uma batalha séria, Porque você vai perder a visão, Eu tinha 20 anos, Eu tinha um comércio de roupa no Rio de Janeiro, Eu vim em São Paulo fazer compra, Estava 3h30 da tarde falando com a dona da indústria, Você tem 50 anos isso, Aí eu falei, Dona Raquel, Não posso falar mais com a senhora, Por quê? Toda tarde me dá uma dor de cabeça aqui, Parece que separa, A parte de cima da de baixo, Ela falou assim, Todo dia, Todo dia a essa hora, Isso pode ser vista, Falei, Por que que só falo? Porque o meu filho tinha isso, Foi o médico, Deu um óculos para ele, Acabou, Eu fui o médico, Era mesmo, Mas eu fiquei 4 meses orando, Deus eu não aceito, Isso aqui é um subterfúgio, O Senhor já curou, Jesus curou as minhas doenças, Eu abriu a Bíblia, Eu morava sozinho, Eu e o irmão, Ele ia para trabalhar, Eu ficava, Para sair depois para vender, E eu mostrava a Deus, Quem é verdadeiro? O Senhor ou o doutor? Eu creio que é o Senhor, Mas, Se eu não usar óculos, Eu vou ter dor de cabeça, Pai, Mas eu confio que é o Senhor, 4 meses depois, Deus me curou, Irmão, Você estava tão ruimzinho de fé, Que eu tive que ir levantando, Levantando, E já era de Jesus, Estou lhe falando a verdade, Isso a minha fé estava fraca, Aí numa reunião, O pastor foi pregar, Eu estava na minha igreja, Terminou 9 horas da noite, Reunião de oração, Eu peguei um ônibus, Quando eu passei, Sei lá no Rio de Janeiro, Do túnel Santa Bárbara, Que é de Laranjeira para Catumbi, Tinha uma igreja de madeira, Aqui cura divina e milagre, Eu puxei a cordinha e fui lá, 9h15 eu entrei, O pastor não tinha pregado, Ele pregou para mim, Quem quer a cura, Fica de pé, Eu fiquei, Deu um passo a frente, Eu dei o passo, Eram umas 30 pessoas, No máximo naquela igreja, Aquela noite, Curve a cabeça, Eu curvei, Quando ele orou, Eu senti um vento passear, Aqui, Porque nunca mais te uso, Até hoje, Eles não veem a carteira de motorista agora, Tranquilo, Tranquilo, E a médica perguntou, O senhor tem problema para perto ou longe? Miopia, Presbiopia, Acho que matiu, Foi segurado pela Síria de Jesus, Não tem nada, Então senta aqui, Fui lá, Qual é a penúltima linha? Tal, 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 Ela mudou, Dá uma mudadazinha, Qual que é isso aqui? A última? Isso, Isso, Tá bom, Aí, Assinou lá, Só estou esperando vir pelo correio do documento, Mas já tem o provisório comigo, E graças a Deus por isso, Então vamos fazer a obra de Deus, Para a glória do senhor, Vamos falar da nossa TV agora, Mas coloca o momento, Nossa TV, Por favor, Quando eu conheci o senhor, A minha vontade, O meu desejo, Era que a minha família também vinhesse, A conhecer o senhor, Eu falava do amor de Cristo, Falava da palavra para eles, Mas não era suficiente, E ali eu buscando a Deus, Deus tocou em mim, Para que eu assinasse a nossa TV, E quando eu patrocinei a nossa TV, Aí eu entendi, Que eu estava patrocinando o que? A mudança na minha família, Minha família hoje serve ao senhor, Graças, Eu creio, Com certeza, Foi a nossa TV que eu pus em casa, A nossa TV realmente, Ela muda, Ela mudou a minha família, Até então eu queria mudar, Com as minhas próprias forças, Eu queria forçar eles, A conhecer o senhor, E não foi assim, Foi através da programação, Da nossa TV, Que ali o senhor pôde tocar, No coração deles, Você não tem nossa TV, Está dizendo assim, Meu marido é um ignorante, Eu vou lagar esse homem, E você está dizendo, Marido, A minha mulher é uma jararaca, Eu tenho que lagar essa mulher, Nada disso, Você tem que ouvir mais a palavra de Deus, Bater oração em cima, Minha mãozinha, O inimigo está chegando, Você tem que expulsar o inimigo, É uma guerra, E dá tudo que você tem, Para vencer essa guerra, A nossa TV, Tem 60 canais, 11 são evangélicos, Vou pedir o pessoal, Para dar, Para quem não tem, Esse papel ainda, É de graça, Se você não gostar, Você joga fora depois, Que não lhe custa nada, E se você gostar, Você liga para nós, Para pedir informações, A gente vai dar toda a informação, Eu garanto a você, Três meses depois, Que a nossa TV, Estiver na sua casa instalada, Você vai dizer, Olha, Minha senhora, Graças a Deus, A minha família mudou, A sua família tem que ser do Senhor Jesus, Negócio de separação, Isso não é de Deus não, Aí você larga o marido, Vai arranjar outro pior, Você larga a mulher, Vai arranjar outra jararaca pior, E não adianta pessoal, Você vai arranjar uma pombinha, Orando por ela, Aprendendo a orar, Você vai arranjar um cordeiro, Do seu lado, É gente forte ali, Para poder lhe dar a bênção, E o telefone, Para quem está em casa, 0800 201 40 00, Ligue agora, Enquanto estão ligando, Vamos ao momento das missões, Maestro, Por favor. Segundo dados, Da Organização Mundial da Saúde, Mais de 30% da população mundial, Sofre de hipertensão, Ou seja, Mais de 2 bilhões de pessoas, Porém, Nós que conhecemos, O Evangelho Pleno, Sabemos e ensinamos, Que todas as enfermidades, Foram levadas por Jesus, Na cruz. Graças e paz, Doutor Soares, Eu sou da Armênia, E me chamo Marino, Acompanho sua página russa, Do Facebook, E fiz um pedido de oração, Ao senhor, Doutor Soares, Para que orasse, Pela cura da minha mãe, Ela ainda é jovem, Tem 39 anos, Mas tinha hipertensão arterial, Envia essa mensagem, Feliz, Porque Deus abençoou, E curou a minha mãe, Ela está completamente saudável, Não teve mais problemas, Com a pressão dela, Obrigada por sua oração, Doutor Soares. Aceitar fazer parte, Da obra de amor e fé, Que nos foi dada por Deus, É obedecer a voz dele, Eu vi o patrocinador, Eu cheguei lá, O missionário falou, Você que tem o chamado, Aí, Eu falei, Ele falou, E você está perdendo tempo, Por quê? Quanto Deus já fez na sua vida? Volta lá atrás, Ele disse para mim, E vê, E por que você não pode ajudar, Vai salvar tanta pessoa? E hoje, Quando eu vejo ele pregando o mundo, Eu lembro, Lá tem um pedacinho de mim, A gente tem que entender, Só existe um Deus, E é esse Deus maravilhoso. Que a luz de Deus, Discipe todas as trevas, Pois queremos ver cada vez mais, As maravilhas de Cristo. Se você já sentiu, De ser patrocinador, Eu vou pedir, Passar essa carteira, A oração do patrocinador, Para todo mundo que não tem, Não é para você rezar, Durante 30 dias, Você vai fazer essa oração, E vai escrever, Um, Dois, Tal, Tal, Até chegar a 30, Aí você para, Ela vai lhe ensinar, A fazer oração positiva, É mais ou menos assim, Chegamos diante de ti, Sem tremer, Confiando nas tuas promessas, Para louvar o teu nome, Agradecer por todas as bênçãos, Compradas pelo teu filho, E fazer valer, Os nossos direitos nele, Você vai orando, Daqui uns dias, Você vai aprender a orar forte, Aí você vai trocando as palavras, É para receber a bênção, É para abençoar o meu marido, A minha casa, A minha mulher, Meus filhos, Meus netos, E vai orando, A minha fonte de renda, E Deus vai abençoando, Pode pegar, Que é de graça, E você que, Como é que eu faço, Se eu quiser ajudar, A missionária, Deve querer, Se você quiser, Você manda para nós, Aqui estão as contas do banco, Para quem não está aqui, Eu vou dizer as contas agora, Banco Bradesco, Anota, Ou tira uma foto, Seu televisor, A nossa agenda do Bradesco, É 3378-2, E a conta, 29315-612, Banco Itaú, A nossa agência, É 0406, E a conta, É 42717-9, Banco do Brasil, 0472-3, E a agência, E a conta, 62120-0, Banco Santander, É 3795, A agência, E a conta, É 013-00, Outra vez, 0021-5, Na lotérica, É só chegar e falar, Doação para o show da fé, Convênio 3091-2065, E você pode também, Mandar pelo Pix, E em seguida, Aí você pega ele, Que já está aqui, E põe a câmera do seu celular, Em direção a ele, Ele passa para o seu celular, As informações, Você põe o valor e manda, E como é que eu mando, Transferência bancária, Abre o aplicativo do seu banco, É o mesmo banco nosso, Aí você coloca o número da agência, Da conta, O valor e manda, Não, Não é o mesmo número, Aí você vai ter que colocar, Escolher o banco, O que é? O Bradesco é 237, O Itaú é 341, O Banco do Brasil é 001, Santa André 033, Você coloca o número da agência, Da conta, O CNPJ da igreja, Que está aí na tela, Que é 30902, 803, Barra, 0001, Traço 00, E você aí, Coloca mais o que? Coloca o valor e manda, E graças a Deus, E vamos ficar de pé, Que eu quero orar com todo mundo agora, Aqui o Amorim trouxe, As bênçãos aqui, E eu quero saber, Quantas pessoas, Foram curadas as pernas, Foram três, E muita gente, Sendo curadas da Covid, E graças a Deus por isso, Para a glória de Deus, Depois o pastor já me disse para você, Em nome de Cristo. E você que está assistindo ao programa, Em qualquer horário, Conte sua bênção, Através dos seguintes números, Rio de Janeiro, 0 prestadora 21, 2141, 3510, Ou 2448, 1610, São Paulo, 0 prestadora 11, 3181, 9022, Ou 33525880, Curve a cabeça e feche os olhos agora, Deus, nós estamos orando, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Para destruir todo o mal, E eu convidei as pessoas, Para vir no próximo sábado, Aqui 9, 14, 18 horas, Ou no domingo 7, 9, 11, Porque Deus vai ser um céu na terra, E eu quero ver o teu poder operar, Como eu jamais vi no passado, E eu tenho certeza, Que vamos ter aqui, Muitas manifestações do teu poder, Olha agora, Onde tem pessoa no Brasil, Ou no mundo orando comigo, Olha aqui agora, Como essas pessoas estão orando, Eu e o pastor Jaime estamos unidos, E nós paralisamos toda a ação do diabo, Nessas vidas, Eu amarro todo o espírito de doença, De enfermidade, E eu digo agora, Começa a sair agora, Manda sair do seu corpo, Do seu olho, Da sua perna, Do seu braço, Manda sair agora, De quem está doente, E Deus está operando agora, Pai, Eu quero ver maravilhas, E Deus, Eu tenho certeza, Eu vou usar o pastor Jaime agora, Use o teu servo, Para a tua glória, Ai eu entro na oração, Na certeza, Que isso está acontecendo, O teu poder está operando, E eu quero ver, Esta pessoa levantando a cabeça, Sorrindo, Voltando para a vida, É agora meu irmão, É agora meu irmão, Você é filho de Deus, Você é filha de Deus, A todos quantos, O receberam, Deu-lhes o poder, De serem feitos, Filhos de Deus, E como filho de Deus, Se dirige ao mal, E diga, Saia, Vai embora, Em nome de, Artrose, Artrite, Bolsite, Reumatismo, Osteoporose, Tendinite, Desvio da coluna, Herno de disco, A inflamação do ciático, Deus continua operando, Curando pernas, Curando braços agora, Curando aí a cervical, Isso, Você não consegue mexer, Para um lado, Para o outro, Em nome de Jesus, Sequela de um derrame, Sequela de um acidente, Sequela de uma cirurgia, Que impede você, De levantar os braços, De caminhar direito, É o joelho que está dolorido, Venha poderoso mestre, Venha com teu poder, Venha com a tua habilidade, A tua capacidade, Eu uno a minha fé, Com a pé deles, Levanto a minha voz, Na autoridade, Me dirijo ao mal, E digo, Sai, Vai embora, Agora, A dor tremenda na cabeça, A dor na cervical, A dor nos ombros, Dor nas pernas, Dor nos braços, Dor na junta, Nas articulações, Nos tendões, Nos nervos, Vai saindo, Vai saindo, Vai saindo, Eu falo a catarata, O glaucoma, Ao embaçamento das vistas, Escuridão das vistas, Embaralhamento das vistas, Eu falo a cegueira total, A cegueira parcial, Que saia, Eu falo em nome de Jesus, A síndrome do ovário policístico, Que impede essa mulher de engravidar, Falo em nome de Jesus, Sai a endometriose, A cólica forte, Que essa moça está tendo na visitação, Vai embora, Em nome de Jesus, Eu digo, Ao câncer na próstata, Desse homem que saia, Eu digo, Ao inchaço que vai embora, Isso, Meu irmão, Convoide a autoridade, Estamos exigindo a saída do mal, Estamos ordenando, O mal não pode ficar, Essa dor terrível no estômago, Essa dor do lado direito, Aí a vesícula, É fígado, É pâncreas, Seja o que for, Ou a inflamação sai, Ou a pedra da vesícula, Vai embora, Em nome de Jesus Cristo, Eu digo, A doença de pele, Eu falo em nome de Jesus, Ao linfoma, Ao carcinoma, Eu falo ao melanoma terrível, Que desapareça, Que suma, Suma, Suma mesmo, Em nome de Jesus, Eu determino isso, Eu exijo, Todo o mal, Todo o mal, O mal psíquico, Emocional, Chamado de depressão, Síndrome do pânico, Transtorno de ansiedade, É o medo que vem do nada, É uma confusão na mente, Um conflito na mente, É uma perturbação na mente, Que está nessa pessoa, Sai, Nós exigimos, Nós ordenamos, Vai embora, Em nome de Jesus, Levante as suas mãos, A Bíblia diz, Se o filho vos libertar, Verdadeiramente seres livres, Ou receba a sua libertação, Receba a sua bênção, Tome posse dela agora, A bênção está sobre ti, Os dons de curar, O dom da fé, Da operação de maravilhas, Operando Deus, Ninguém impedirá, Não tem macumba, Não tem feitiço, Não tem bruxaria, Não tem magia negra, Não há impossível para Deus, Diga obrigado Senhor, Eu recebo a minha bênção, Em nome de Jesus, Amém, Oh glória a Deus, Numa atitude de fé, Veja aí o movimento, Que você não estava fazendo, E faça, Levante seu braço, Deus continua curando o perno, Aí meu irmãozinho, Deus continua curando, Pode ter certeza disso, A visão, No culto anterior, Muita gente foi curada, De visão, Você tem que contar, Estava com uma dor na cabeça, Um peso na cabeça, Um mal estar, Passou, Já me saiu agora, Tem que contar, Você estava com a sacólica, Saiu, De quem saiu o mal, Agora levante a mão, Em nome de Jesus, Tem que contar, Que é para a glória de Deus, Várias pessoas daquilo, O senhor já contou aquela hora, Agora é a moça do lado, A senhora do lado, Vai ali do lado, Isso, Fala irmã, Fala, Papai, Pastor Jaime, Eu estou com caroço, Estava com caroço, Assim na cabeça, Como que é um cisto, E saiu agora? No casco da cabeça, Murchou, Oh glória a Deus, Jesus é bom, Só me despedir do pessoal de casa, Deus abençoe.